Olá pessoal, AJ aqui e sejam bem-vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links aqui no canal e hoje estamos aqui para analisar aí, não os meus resultados como está aí no ecrã da QC mas o Casey Report, o report aí da última QC vou falar aí das cartas mais utilizadas e dar aí as minhas previsões do que poderá estar incluído na próxima banlist vocês podem deixar também aí as vossas opiniões nos comentários, como sempre mas, mais importante, deixem aí o gosto no vídeo inscrevam-se aí no canal para ajudar o canal a crescer partilhem também aí o vídeo e o canal com os vossos amigos, clãs, comunidades e tudo mais comece aqui neste ecrã, porque, infelizmente, quem acompanha lá no Discord podem entrar aí no Discord, está na descrição eu estava a dar muito, muito bem, eu ia nos 41K e o meu objetivo real era top 500 eu queria ficar em top 500, mundial, top 500 mas, infelizmente, no domingo, eu devia ter parado a jogar no sábado no domingo começou a dar tudo assim, tipo, pior comecei a ter piores resultados, acabei por descer bastante depois ainda subi até aqui aos 30, estou no top 2000, não me interessa muito agora começa a minha jornada para a redenção, para tentar cada vez melhores resultados quem me conhece também sabe que eu não tenho maior dos tempos para praticar antes da QC, por causa do trabalho mas, ainda assim, foi sem dúvida uma QC bastante interessante, tem bastante variedade tem aí algumas coisas que são muito opressivas, são muito quebradas mas faz parte e podem ver aqui também os meus detalhes 54% de winning percentual, 54% de vitórias chegou uma altura, estava ali nos 59, estava a correr bastante bem especialmente, a primeira grande subida que eu tive foi a grande subida que eu tive, dos 19 até aos 41k de Black Wings, estava a correr muito, muito, muito bem mas depois, acabou por, acabei por ter assim um pouquinho mais de azar mas, vamos então àquilo que interessa report da QC, pessoal e, aqui estamos, os resultados chegaram vamos focar-nos aqui no que é a segunda fase da QC como sempre, temos aqui as cartas mais utilizadas desde o main deck ao extra deck, às magias e armadilhas também às skills e temos aí alguns exemplos de decks como eu vou estar aqui a dar um pouco de previsões para a banlist depois vemos aí alguns dos decks exemplo mas começamos então aqui pelos monstros e, pode-se dizer surpreendentemente ou não, mas de facto Blue Eyes White Dragon domina aqui o top 5 Blue Eyes White Dragon seguido da pedra depois o Alternative depois o Dragon Spirit of White e depois o Sage ocupam aqui as 5 primeiras posições e, normalmente, no que toca às cartas mais utilizadas vemos que será provavelmente um deck que levará a hit Dark Magician, quando tinha 3 cartas tipo, no top 3 teve que levar um hit quem dizia, tipo, quem falava de Invoked Neos Keeper, Alistair e ali tinha que ser tocado também mas Blue Eyes Blue Eyes não é um deck bastante utilizado sim não é o deck que garante melhores resultados ou não parece por isso, um bocado ingrato lá está muitos, muitos jogadores partilham aí da mesma opinião do que aquilo que eu vou dizer agora o marketing que houve atrás do estrutural da venda do estrutural de Blue Eyes foi bastante elevado muita gente tem Blue Eyes Blue Eyes é bastante popular mas em si lá está bastante utilizado mas pode ser mesmo entre as camadas mais jovens não é os jogadores de ranking mais baixo mas é surpreendente domina aqui o top 5 se eu acho que Blue Eyes deve ser limitado eu não consigo a única coisa que eu acho que deve ser limitada que eventualmente funciona no combo do Blue Eyes que é ali com a pedra é a Karma Cut a Karma Cut ser limitada mas de resto coisas em si específicas do Blue Eyes tipo aqui tipo aqui o Sage eu acho que não merece não merece o nerf nem nada do resto mas surpreendente dominar aqui o top 5 depois temos aqui cartas de Desperado essencialmente tudo o que é usado com o Desperado temos aqui 4 cartas Desperado Barrel Dragon Twin Barrel Dragon Miss Judge Arcana Force e lá está tudo cartas que com o ban que houve no Cossitos já há algum tempo lá está Desperado sem o Cossitos à frente top tier definitivamente bastante bastante bom é surpreendente não é um dos decks que acho que melhor combate vários decks que estão aí no meta especialmente quando consideramos aqui Miss Judge Miss Judge que é uma carta normal possivelmente uma carta que pode ser limitada a 2 não é de todo irrelevante é uma carta muito muito boa com o Mestre do Destino e se não mudarem mais a skill e eu acho que a skill já foi modificada várias vezes Miss Judge a 2 para não não ser usada ali com o Cup of Ace parece-me parece-me bastante provável mas de resto as outras cartas Twin Barrel não creio Temperance a Temperance não é utilizada só só no Desperado é também no Thunder Dragon já vamos falar mas essencialmente destas cartas só via possivelmente a Miss Judge ser limitada a 2 e depois já entrava em conflito com várias várias outras cartas mas se tivesse que arriscar talvez um dos meus palpites mas eu já falei no geral temos o Temperance Temperance bastante boa com proteção Levianir Levianir faz aqui a sua entrada no top 10 monstros mais utilizados lá está especialmente em Thunder Dragon há outros decks que conseguem utilizar um Chaos World bastante bastante bom esta é uma carta que não vai ser limitada saiu em Selection Box e em Main Box definitivamente não é bastante bom mas nem todos os decks o rodam Machina Fortress está aqui em 11º comba muito bem com o Desperado já sabem por isso é que ele está aqui tão alto ok Coribosfera Sphere Coribos está aqui está alto ele entra especialmente com Thunder Dragon quem não usa Temperance usa mais o Sphere Coribos ou quem usa versão 30 cartas também usa Sphere Coribos e Temperance por isso é interessante mas das melhores proteções Luna Light também recorre muito aos Coribos é bom é uma carta OG lá de trás é bom ser utilizada o R também não lhe vai acontecer nada depois temos aqui uma carta que entrou aí no deck Desperado e realmente comba demasiado comba muito muito bem que é aqui o Whaley of Justice Quarantine Quarantine é máquina é Dark combate perfeitamente as invocações especiais de Monstros de Luz para muita 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 coisa contra Blue Eyes contra Noble Knights contra o mecanismo de Star Seraph que é Luz também bastante bastante interessante e é só uma carta rara por isso se a Konami não quisesse tocar aí nas cartas que são afetas as cartas que estão relacionadas aí com podermos usar Mestre do Destino por exemplo a Miss Judge se não quisessem limitar a Miss Judge por ser uma carta com efeito de moeda que dá para encaixar no mecanismo de Desperado a Luz of Justice Quarantine podia ser uma carta limitada a dois sim porque uma carta limitada a dois iria funcionar mais como uma tech carta uma carta simplesmente de side deck e lá está é uma carta que combate muito 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 bem Blue Eyes acho que até houve aí alguns não digo problemas mas situações caricatas situações engraçadas aí no Virtual Challenge do Kaiba por basicamente um L of Justice Quarantine para qualquer coisa de Blue Eyes esquece isso turno um Quarantine no campo esquece acabou por isso ser limitada a dois para não ser rodada com Capovei se também é uma opção eu pessoalmente aposto mais neste do que na Miss Judge a Miss Judge é boa especialmente enquanto temos as moedas garantidas dá para fazer um campo um turno muito gode tipo Machina Fortress descartado esperado procurar Miss Judge Machina Fortress e Miss Judge no campo já mostrei aí já joguei aí em stream em vídeo se eu tivesse que arriscar provavelmente aqui o Quarantine acima da Miss Judge mas é a primeira carta que realmente eu vejo a ser limitada mais do que a Miss Judge aí de resto temos aqui Raiden bastante utilizado aí especialmente no Thunder Dragon depois começa aqui a saga dos Noble Knights Madrout Bors Merlin temos a Gwen temos o Dristan tudo aqui seguidinhos ou seja 5 cartas também aqui seguidas 15, 16, 17, 18 e 19 e lá está um deck que também é bastante popular além de ser popular é bastante bastante consistente e ainda não estamos a ver aqui as cartas todas mas eu não vejo nenhum dos monstros a ser banido tirando o Merlin o Merlin porque não tanto por causa do Merlin mas essencialmente por causa da skill e equilíbrio por causa do balance Merlin podia ser limitado não só ele eu diria que o deck tem que ter pelo menos duas cartas limitadas a par do Merlin a armadilha mas já vamos falar porque a armadilha também aparece bastante utilizada mas como eu não vejo Gwen só é utilizada uma por isso se fosse limitada a duas acho que não faria assim tanto incómodo agora por exemplo se o Merlin e a trap forem limitados ambos a dois ou a três e só poder por exemplo usar dois Merlin e uma trap eu acho que faz mais sentido sou dos jogadores que partilha dessa opinião limitar a dois só para combater o uso de outras cartas só se for a armadilha o Merlin provavelmente limitado a três pode não ser já podem continuar a querer Nuddle Knight aí forte no meta mas se alguma carta destas que estamos a ver aqui tivesse que ser limitada eu diria o Merlin Medrod é demasiado importante para o combo o Borse é raro podem limitar o Borse só porque é raro podem mas ainda assim lá está Borse normalmente utilizamos dois dois a três por isso implicava 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 ali mudanças mais mudanças ali no combo inicial Medrod equipamento puxa Borse e põe o equipamento o Borse pela raridade ser mais baixa não sei lá está deixem também aí as vossas opiniões não sei eu apostava mais no Merlin Dristan só é utilizada um a Gwenifer só é utilizada um Lupine Lupine lá está é uma carta normal mas um deck de Thunder Dragon que saia com Lupine é bastante 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 é só uma carta normal podem ver já aqui como é que ele é obtido é aqui numa caixa uma carta normal aqui de uma box e realmente eu não vejo muita coisa que em Thunder Dragon possa ser limitado talvez o Lupine por ser uma carta normal mas tinha que ser tipo o Lupine limitado a 3 porque não faz sentido ser limitado a 2 limitado a 2 ok dá para utilizar dá para utilizar ainda com outras cartas Thunder Dragon em si não precisa tanto de usar algumas cartas ok Charge of the Light Brigade se usar Charge a Charge está limitada a 2 e com o Lupine então perdia o acesso a uma das cartas fazia mais diferença limitada a 3 Thunder Dragon não iria poder rodar Cyclone havia houve alguns Thunder Dragon a rodar Cyclone para combater Necroval mas a 3 a 2 não sei limitar a 2 parece-me demasiado por causa do uso da Charge mas de resto não sei não tenho completamente a certeza acerca de Thunder Dragon porque eu acho eu acho que Thunder Dragon também não merece ser limitado à partida desesperado desesperado para perder ali alguma carta algumas cartas que que possam bloquear ali o uso da Cup of Ace eu Noble Knights Noble Knights definitivamente um dos monstros e depois a armadilha que vamos falar Thunder Dragon eu não sei se merece o ban mas vemos aqui temos o Lupine temos o Dragon Roar o Dragon Dark e o Dragon Oak são todos utilizados basicamente de forma igual e quase no mesmo número e depois também temos aqui o Thunder Dragon ou seja vemos assim por blocos tivemos Blue Eyes depois Desperado depois Noble Knights agora Thunder Dragons está aqui muito por por blocos e eu honestamente acho que Thunder Dragon não merece perder aí nada temos aqui a Noble Knight Brothers e depois temos aqui as primeiras cartas do Onomatopeia que também é um deck interessante em relação aos monstros vemos aqui o Gagaga Coat a Sister o Topic Onomatopeia o Glove eu acho que nenhum dos monstros merece ser limitado eu acho que o deck em si é demasiado recente a única coisa que tem que ser limitada provavelmente para perderem acesso ali a um controlador a um Tornade provavelmente será a Dododoro já vamos falar aí nas magias e armadilhas mais utilizadas e mesmo a Skill mesmo a Skill mas de resto já vamos ver a última carta é aqui a Pedra de Blue Eyes lá está eu não acredito Blue Eyes em si as cartas de Blue Eyes nenhuma delas precisa de ser limitada na minha opinião mas vamos passar rápido ao Extra Deck Extra Deck é mesmo só ver dificilmente alguma carta de Extra Deck é limitada tinha que ser muito muito quebrada aqui o mais usado é o Malevolent Scene ele entrou realmente muda o jogo para mim tem uns OTK bastante bastante engraçados merece nerf não não acredito é uma carta de Extra Deck já o Vermilion estava quase na mesma posição que o Malevolent Scene há um tempo atrás e definitivamente não merece Abyss Dweller uma das cartas mais opressivas aí com o deck de água mas tudo bem está aqui faz sentido aqui o uso e é um deck que consegue fazer níveis 4 bastante facilmente ranks XYZ bastante facilmente especialmente Abyss Dweller foi um deck bastante bastante bom aí na QC temos aqui o Vermilion temos o Heliopolis Heliopolis essencialmente usado em Blue Eyes e lá está vem aqui um bocadinho ao encontro lá está Blue Eyes foi um dos decks mais populares e Heliopolis definitivamente um dos monstros que se encaixa aí Thunder Dragon consegue o fazer também por isso faz sentido ao contrário Malevolent Scene ele entra em todo lado o Top tipo gá 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 até Black Wings o Shark XYZ todos os decks usam o aqui a areia depois temos aqui Diamond Dire Wolf continua a ser um dos melhores Rank 4 para fazer aí M7 M7 bastante God especialmente que decks é que fazem um M7 especialmente Thunder Dragon e Onomatopeia ok Steals Warm Roach quem faz isto essencialmente Thunder Dragon consegue fazer mas Shark XYZ consegue fazer isto aqui não precisa tanto Onomatopeia também consegue fazer aqui Seals Warm Roach bastante bom Photon Strike Bouncer Onomatopeia e Thunder Dragon definitivamente confere uma proteção turno 1 negar ali um efeito no campo bastante bastante bom depois temos aqui os Syncros de Blue Eyes e a fusão também bastante bons vão aí de encontro à popularidade lá está há cartas que nós vemos mais do Extra Deck a serem utilizados que o de Blue Eyes Blue Eyes em si ele não precisa tanto do Extra Deck para ganhar Blue Eyes por si só consegue ganhar mas lá está o acesso aqui ao Extra Deck é bastante importante Gagaga Samurai também consegue dar uns atacapas brutais e lá está uma das razões para o deck de Gagaga ter que perder o acesso ao Atronade 39 Utopia ok Gaia Dragon da Thunder Charger qualquer deck pode utilizar aqui Noble Knight Noble Knight consegue utilizar bastante bem esta carta depois Neo Blue Eyes Ultimate Dragon Blue Eyes Ultimate Dragon aqui também ok tudo bem e atenção eles vêm aqui acima eles vêm acima dos Noble Knight ok isto é interessante definitivamente ou seja lá está Blue Eyes Blue Eyes porque é o deck mais utilizado definitivamente vimos aí pelas cartas do main deck mas ainda assim estas cartas em si são melhores especialmente aqui a Custanion no efeito da Custanion bastante bastante bom aqui 17º 18º 19º e depois temos aqui primeiro Blackwing Onimaru da Divine Thunder mas não é Blackwing que essencialmente faz esta carta é essencialmente Thunder Dragon Thunder Dragon consegue fazer aqui Onimaru e Onimaru é bastante bom porque ele não pode ser destruído por efeitos de cartas bastante bastante bom tem 3000 de ataques bastante God ok temos aqui Utopia Rei ok aí os decks o deck de Star Seraph faz isto facilmente quem usa Utopia pode sempre incluir este monstro aqui é bastante bom especialmente quando estamos mesmo ali à Porta da Morte o efeito dele é bastante God Brionax sempre 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 bom Black Rose Dragon sempre 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 bom Gagaga Cowboy For Game Cowboy For Game está aqui presente ainda 24 Kashi Koshi também interessante cartas de evento é sempre interessante vermos a terem uso também tem um efeito interessante para poder atacar duas vezes seguidas temos aqui Michael e atenção Michael os decks que conseguem fazer Blue Eyes consegue utilizar isto por causa do efeito do Spirit Dragon do Synchro havia alguma gente que em vez de fazer utilizar Thunder Dragon estava mesmo a usar Chaos World conseguem fazer isto facilmente são exemplos é um bom Synchro nível 7 Samurai Destroyer sempre 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 God não acredito que nenhuma destas cartas mereça ser nerfada temos aqui a Sky Prison mesmo a nova Papil Operative e mesmo o Deltar os Deltar sempre sempre God especialmente aí nos decks que incluem Star Seraph bastante bastante bom mas não há razão para nerfar estas cartas agora sim nas Magias e Armadilhas há razões para vermos aqui nerfs primeiro é Karma Cut armadilha mais utilizada do jogo ponto a 2 simplesmente a 2 Karma Cut 2 nerfem esta carta porque de facto é demasiado boa e todos os decks usam esta carta Blue Eyes usa Noble Knight usa Desperado usa lá está uma carta que limitada a 2 continua a ser bastante bastante boa já vai impedir o uso de outras cartas por exemplo Desperado já não vai poder abusar Karma Cut Desperado para poder usar a Cup of Ace Blue Eyes Blue Eyes passa bem este é um dos poucos nerfs que podem entrar no deck porque o deck Blue Eyes em si como eu disse não precisa de nada Karma Cut a 2 é o melhor é tão esta carta é tão definitiva ou tão influente como a Treacherous Trap Simplesmente então é o mais lógico de resto Melodia só temos uma no jogo não faz sentido Cyclone já está limitada a 3 Rageck e Break é o R mas não é tão influente como a Karma Cut é um efeito semelhante mas destrói não acho que seja equiparável não é a mesma coisa Book of Moon Book of Money Book of Money aqui no top 5 e vemos é uma carta paga mas é uma carta que é mesmo muito muito boa faz sentido lá está só com o dinheiro nem todos conseguem ter acesso mas acaba por ter aqui uma grande influência uma das cartas mais utilizadas certamente será a carta mais utilizada quando sair aí numa mainbox provavelmente é a previsão mas de resto aí Karma Cut tudo bem Cards of Consonance Blue Eyes é um dos decks mais utilizados todos os Blue Eyes usam isso Ed Judging Ed Judging esta carta eu acho que já toda a gente falou desta carta esta carta nem merece estar no jogo e o que vimos aí na QC vários decks estavam a utilizar esta carta sem ser o sem ser o deck de Desperado vários decks estão a utilizar esta carta e definitivamente eu não sei limitar esta carta a dois pode ser a solução se a Konami não quer banir cartas de todo é assim limitar a dois por exemplo no deck de Desperado que é aquilo que mais beneficia de ter cartas com efeitos de moeda Ed Judging limitado a dois Capovice limitado a dois depois Quarantine limitado a dois Miss Judged possivelmente limitado a dois talvez eu sou da opinião que esta carta nem merece estar no jogo esta carta por mim pode ser banida definitivamente e atenção eu sou um jogador que utilizou esta carta e eu ganhei jogos por causa desta carta a carta é injusta eu simplesmente acho esta carta injusta podem deixar aí as vossas opiniões mas ou limitar ou limitar a dois ou ser banida mesmo estar completamente fora daqui Capovice Capovice já está limitado a dois lá está um deck de Desperado que sai com esta carta é demasiado God é gasta logo ali as moedas eu acho que o deck em si precisa de ter acesso a outras cartas com efeito de moeda e não tanto o Capovice Capovice é muito bom mas não é absoluto ou seja ainda pode dar mal podemos não sair com o Capovice é a única magia que o deck está a rodar por isso eu acho que o Capovice está bem assim limitado a dois é a melhor magia do jogo uma das melhores magias do jogo lá está eu digo é a melhor magia do jogo é tipo quando tínhamos a Grass That Looks Greener erva turn 1 Grass That Looks Greener turn 1 it's God Capovice turn 1 God ok but ainda assim não é absoluto de resto temos Super Team Buddy não acredito que esta carta mereça ser tocada vários decks beneficiam de uma carta assim vemos mais desesperado a utilizar isto Magnet também consegue beneficiar entre outros decks mas estavam assim Eitroneid e Threature Estrepol são duas cartas que já estão limitadas a dois no entanto Eitroneid Eitroneid é usado especialmente em Onomatopeia Onomatopeia tem que perder outra carta para não ter acesso a isto eu acho que é mais isso já se falou várias vezes em a carta ser completamente banida não sei isto acho que o próprio Decade falou no vídeo dele que Eitroneid Eitroneid enquanto forem lançados novos decks lá está e esta carta estiver no jogo esta tanto esta como o TTH os decks novos arquétipos vão explorar estas duas cartas eu acho que faz parte um pouco do jogo as cartas estão aqui serem banidas completamente não lá está não sei elas ou estão limitadas a duas ou simplesmente são removidas do jogo são cartas de caixa não acredito que serão removidas por isso devem continuar a dois essa é a minha opinião é o que eu acho forbidden lance vemos aqui canad e a charge a charge já está limitada a dois já está limitada a dois essencialmente por causa de THUNDERDRAGON se THUNDERDRAGON tiver alguma coisa limitada será para não utilizarem esta carta ali LUPINE LUPINE limitada a dois ia dar conflito com esta carta mas é a única carta que THUNDERDRAGON usa que está limitada alguma coisa terá que ser limitada eu não sei lá está como eu já disse sou da opinião que não charge está limitada a dois está bom até para o deck de lightsworn ou consworn em si acaba por sofrer por tabela por ter as suas cartas limitadas por causa dos diversos usos que têm mas eu acho que a charge está aqui bem Necroval Necroval por acaso é uma discussão interessante há quem seja da opinião que ela pode ser limitada pelo menos a 3 não é assim nos decks em que Necroval é utilizado normalmente os decks não rodam outras coisas que sejam limitadas a 3 seria para impedir o uso de Necroval com Cyclone eu acho que ninguém deve utilizar isso Necroval Contemperance ok talvez Necroval e o Battling Boxer Vale que já está limitado a 3 talvez Necroval ser limitado a 3 não sei não sei se é já o momento não não sei definitivamente não vou opinar sobre esta carta eu acho que é uma carta justa para o que faz há várias cartas que lidam com elas nem todos os decks usam essas cartas mas isso lá está é uma tech card implica que os jogadores tenham que diversificar um pouco o seu jogo para jogarem contra esta carta por isso acho que está bem de resto temos aqui cartas de noble knights olha aqui cartas de noble knights eu já falei do merlin possivelmente ser limitado a 3 ou a 2 aqui a armadilha definitivamente limitar a 2 para não ser utilizada com outras cartas por exemplo o deck de noble knights karma cut limitado a 2 e aqui esta trap de noble arms limitado a 2 já era bastante bom impedir o uso da karma cut ou poderiam usar uma karma cut uma destas mas simplesmente não utilizar estas 3 3 cópias desta já já mexia mais com o combo do medrought borse o efeito do borse para as colocar logo ali no cemitério já era bastante bom e se for limitada a 3 com o merlin também é uma opção as duas limitadas a 3 usar por exemplo 2 merlin uma trap ou só 2 traps e só um merlin outra coisa que eu poderia ver a ser feito muito no sentido do que foi feito com each crafter e com as magias eu vejo por exemplo aqui um equipamento ser limitado a 2 noble arms of destiny por exemplo limitado a 2 lá está com outra carta por exemplo noble arms trap card e noble arms spell card both limited to ok tipo ambas limitadas a 2 ou por exemplo merlin merlin limitada a 3 e depois a trap e aqui um dos equipamentos limitados a 2 isto para aqui para também não usarem cyclode ou outra carta limitada a 3 nomeadamente o cyclode poderia haver aí uma terceira carta na discussão definitivamente quem diz quem diz aqui noble arms of destiny pode dizer uma galatine mas um dos equipamentos limitados a 2 por exemplo o arfeu do tir muita gente tem usado 3 quem sabe limitarem porque são cartas de menor raridade também não sei há essa possibilidade eu diria de resto o que é que nós temos aqui glória glória of the noble knights tudo bem finish chain ainda bem usado floodgate triple providence muito god finca median gagagabolt dodododro e depois temos enemy controller muitos decks estavam a rodar enemy controller blow eyes com enemy controller ou numa topeia com enemy controller mas do que nós vemos aqui essencialmente dododro é uma carta rara eu próprio fui à caixa de propósito para buscar a carta mas é o principal é o principal engine do deck faz o deck rodar eu acho que esta carta se esta carta for limitada a 2 não é mal é o que faz o deck perder controlador e tronade mas ainda assim só com duas dododro o deck fica god o deck roda bem porque depois vai ter cartas que permitem a destruição aqui como o gagagabolt ou outras magias para fazer special summon e tudo mais por isso dododro a 2 parece-me parece-me bem definitivamente definitivamente parece-me bem depois temos aqui ancient rolls tudo bem olha aqui gagagawind aqui na última posição que também é uma carta não vai ser limitada mas é uma carta que facilmente é buscável até com o efeito da gagagascista gagagascista com uma gagagabolt bastante bastante bom por isso tudo 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 bem dododroa 2 parece-me o melhor e de resto ainda temos aqui as skills mais utilizadas vemos a mais utilizada é balance e é essencialmente por causa de noble knights é desta que a Konami mata a skill é que eu não sei eu não sei como é que podem matar a skill o equilíbrio eu acho que tem que pegar mais nas cartas de noble knights em si porque eu não estou a ver como é que podem fazer mais é meter uma condição no equilíbrio tipo não poderem ficar monstros turno 1 ou assim não sei mestre do destino mestre do destino está bem como está as cartas em si é que têm que ser tocadas ultimate dragons bastante bastante bom é melhor acaba por ser a melhor skill há quem use balance com 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 blue eyes ultimate dragons acaba por ser a melhor skill no meu milhão level duplication melhor skill para thunder dragon acho que não merece ser tocado lá está skills dificilmente podem salvar alguma exceção como a que nós vamos falar a seguir ou não mata o play ou não mata o play eu acho que deve ser nerfado na medida em que não se pode ser não pode ser utilizada no primeiro turno ou nos primeiros dois turnos do jogador por exemplo ou não mata o play ou não mata o play só a partir do terceiro turno parece-me um nerf justo possivelmente não tenho a certeza mas a skill é definitivamente uma das melhores melhores skills do jogo terem atenção a isso balance eu não sei como é que vão mudar não é destiny draw está bem territory of the sharks esta carta pode ser usada uma vez por turno e duas vezes por duelo eu acho que e honestamente se esta carta ou se esta carta esta carta não se esta skill só poder ser ativada uma vez por duelo é mais do que justo na minha opinião eu acho que é mais do que justo poder ser só ativada uma vez por duelo por isso talvez não sei eu estou aqui a fazer previsões são as minhas previsões nada muito in depth cyberstyle é bom galaxy photon é bom mas o deck em si de galaxy ainda tem problemas definitivamente alternative evolution ainda bastante utilizado com blue ice também por isso nós vemos não é só ultimate dragons alternative evolution aqui no top 10 de skills mais utilizadas e blue ice pode usar qualquer uma das 3 see you later see you later há quem acho que esta skill vai ser nerfada essencialmente por causa do mecanismo de star seraph eu acho que star seraph não aparece aqui no na lista das cartas mais utilizadas mas star seraph a cadeira que é super rara deve ser limitada a 2 porque é demasiado quebrado aqui a skill como comba demasiado com o pauzinho lá com o septro poderá ser poderá ser utilizada em outras coisas mas nomeadamente com star seraph não vejo a maneira desta skill ser ativada se tivermos que fazer por exemplo see you later e tipo voltamos o monstro para a mão e adicionamos uma carta da mão para o deck como o show of nightmares eu consigo ver um toque assim também consigo ver um toque assim e poderá ser poderá ser a solução fazer tipo show of nightmares ties that bind ainda utilizado master of fusion peak performance peak performance arp is anti-ground aqui level reduction black wing houve aí black wings que deram bem depois vou fazer aí tipo um review do deck titan showdown titan showdown sakonami ainda não percebeu esta skill tem que ser tocada esta skill tem que ser tocada porque evil eye acabou por abusar deste desta skill mas acima de tudo e o problema é lá o xyz tubarão rank 3 que ataca diretamente consegue abusar com esta skill é muito cheesy lá está é tipo week on take assim mas mesmo o controlador teve que ser limitado por alguma razão e das duas uma para limitar alguma coisa em evil eye tinham que ver tipo muito bem eu acho que é mais a skill which player has double or more life points é arriscado the other takes double damage eu acho que esta eu acho que essencialmente a skill não sei se dá para nerfar o tubarão tipo limitar a 2 mas tipo evil eye não tem outras cartas limitadas e não sei se justifica limitarem outras cartas de evil eye e como é uma carta de extra deck não sei se seria o melhor a fazer mas definitivamente a skill provavelmente depois temos aqui bring it e grit grit ainda a ser utilizado bastante interessante e vamos acabar vamos ver aqui alguns dos decks então dualist a zentrus balance triamage outro deck que um dos melhores decks free to play que existe que também abusa aí da skill balance mas de facto bastante bastante bom deck não merece ter nenhuma carta nerfada já tem aqui o treacherous trap talvez a skill talvez a skill então de facto seja alvo para sofrer aí uma retificação reginald territory of the sharks a skill a skill uma vez por duelo será mais do que o suficiente head judging vocês veem aqui duas head judging lá está esta build nós vemos aqui se a carta for limitada a dois perde aqui o tth ou perde a head judging já é um começo já é um começo mas esta build é assim este deck consegue ser bastante opressivo nomeadamente aqui com o infantry eu não sei se o infantry merece ser limitado a dois acho que não podem tipo limitar aqui o atlantian squad ou aqui o marksman só é utilizado um podem limitar estes monstros a dois ou aqui o infantry ou o marksman mas eu acho que não faz justo as armadilhas as armadilhas essencialmente head judging bun please ou limited to please já era um começo em termos de extra deck nada nada que saber eu falta este monstro para eu fazer o deck eu de resto eu tenho tudo menos os book of mundo como é óbvio mas bastante bastante interessante o deck vamos aqui duelista c outro deck com balance lá está balance é bastante predominante e uma das razões lá está temos aqui mais um deck que utiliza balance e um deck que em si cartas limitadas tem aqui o controlador está limitado a dois tem aqui o ciclone mas não há um deck predominante não há um deck assim muito forte por isso passa passa bem mesmo em termos de extra deck delta o z god oro boros também muito muito god mas não merece ter nada nerfado em si vamos ver aqui duelista de rex raptor titans showdown aqui está titans showdown especialmente com isto aqui quebrado 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 titans showdown with nightmare shark merece ter alguma carta limitada a dois está a usar aqui tth ok uma carta para perder o tth talvez gorgonho limitado a dois evil eye of gorgonho to two limited to two maybe to lose stretcher a strap all and something for titan showdown to not to not be so busted with nightmare shark é uma possibilidade ok é a única coisa que eu realmente vejo vamos aí duelista é o duelista é tem aqui level duplication thunder dragon thunder dragon estava estava a falar que não merece em si ter nada nerfado por exemplo esta build não usa temperance não usa nada só tem a charge a charge está limitada a dois e de resto o extra deck bastante normal merece ter alguma coisa nerfada eu não acredito para ter alguma coisa limitada a dois e perder a charge eu acho que o lupine não precisaria ser limitado a dois se eles tivessem que nerfar aqui alguma coisa seria o lupine acho eu não por ser a carta de menor raridade mas por serem dois engines diferentes ao deck mas lupine turno 1 é bastante bastante god e mesmo assim não quer dizer que garanta jogos thunder dragon dark já esteve limitado não creio que volte para a lista dragon horror isto são tudo cartas farmáveis o dragon horror é o dragon o dragon horror e o dragon dark são mas eu acho que não se justifica não acho que se justifica ok duelista F noble knights ok balance claro e aqui o que eu estava a dizer imaginem merlin merlin limitado a 3 merlin to 3 and until noble arms to 3 you already have to cut 2 cards if you put noble karma cut to 2 and one of the equips maybe arfield to 2 you cut 4 more cards ah eu acho que isso é o mais justo merlin merlin e trap a 3 e depois perde aqui a karma cut em virtude de um equipamento ou do boards either boards ou arfeo do tir limitados a 2 talvez mas essencialmente já perde bastante do seu core já ficaria mais ou menos equilibrado tínhamos que depois experimentar não é blue eyes white dragon eu não acredito tirando a karma cut a karma cut limitada a 2 ponto final de resto pode utilizar mais a load life barriers carta free to play bastante boa até mas a karma cut é que é demasiado boa aqui perdi acesso a 2 cartas não é tem aqui 20 menos 2 minus 2 karma cut use more a load life barrier or high kick break it's perfectly fine ok de resto o deck em si é bastante normal bastante bastante bom o extra deck vemos aqui então heliopolis o outro deck que está a utilizar heliopolis duelista H assim muito muito fast fire king fire king destiny draw com book of moon lá está bastante importante kite roid limitada a 2 está bom battling box surveiller limitado a 3 tem aqui 2 ciclone limitado a 3 usa 1 não precisa de nenhum nerf de longe nem de perto nem de longe acho que o deck está bom o deck está lá está é um deck um dos decks que dá para destacar aí com a diversidade do meta gosto bastante de fire king aí temos aqui o deck e see you later see you later e isto é o deck vencedor da 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 QC e definitivamente excel limitado a 2 já está contacto já está limitado a 2 e aqui o dark lord está limitado a 1 provavelmente limitar aqui a cadeira a 2 para não ser usada com o contacto e a excel é a minha opinião do que devia acontecer porque o deck em si é busted eu não consegui montar o deck full power e vejo que é busted 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 so probably the share to 2 so we cannot use it with excel and contact which are already limited to 2 but star seraph the star seraph combo to xyz turn 1 especially with evil swarm is it's too much it's too 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 much bastante bastante god de resto este é o deck vencedor da QC bastante bastante see you later provavelmente voltamos uma carta para a mão e voltamos uma carta da mão para o deck eu diria que poderia ser esse o toque na skill so see you later I would say you return one card you own one monster you own to your own hands and probably return a card from your hand to the deck pretty much like show of nightmares when you recycle a spell card from the graveyard to your hand then you send a card from your hand back to the deck provavelmente seria esse o toque na skill e o ultimo do elista j e uma astral onomatoplay ok onomatoplay vamos ver aqui tem dois controlador cut the enemy controllers do do draw do 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 draw to 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 and it's perfect I think eu acho que cortas aqui então aqui estarias a cortar 3 cartas vamos cortar aqui 3 cartas dá para colocar aqui outras coisas dá para colocar aqui um segundo go 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 glove ggg wind já está aqui uma ggg tag por exemplo e de certeza cá há outras cartas olha o terceiro onomatoplay ou seja corta 3 cartas dá para facilmente colocar outras é isso aí a minha opinião e onomatoplay só a partir para aí do turno 3 como é o deck de como o olha como o ultimate dragons de blue eyes onomatoplay from turn 3 onwards like the ultimate dragon skill fica como a skill do do ultimate dragons do blue eyes a partir do turno 3 e acho que está bom mas é isso aí já sabem lá está o vídeo foi assim um bocadinho longo estou aqui a dar as minhas opiniões mas vocês também podem deixar as vossas opiniões aí nos comentários pessoal e eu para não me alongar mais deixem aí o gosto inscrevam-se aí no canal partilhem e eu vejo-vos no próximo vídeo até lá pessoal fiquem bem e fui tchau 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 tchau